Eu quero ver Acordar junto de você Poder sentir seu corpo E aproveitar momentos Que a vida dá Sem saber E ao despertar Só a quero ter Preciso ter Preciso ter Seu rosto E ao beijar E ao beijar Sentir Todo o calor Desse amor Que é só meu Só meu La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Vamos correr Vamos correr Sem fim E atravessar E atravessar Caminhos Com nossas mãos Sempre juntas Eu quero ver O sol nascer E eu Na, la, la La, la, la La, la, la La, la, la 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 la